Hoje foi assinado um protocolo que reúne todas as entidades de desenvolvimento em Prodo Marajó. Tudo começa com a inauguração desse escritório regional, que fica localizado na Rua Par de Carvalho, centro da cidade de Breves. Vamos fechar a fita, vamos lá. Na sala de palmas a gente está oficialmente inaugurando o escritório regional Marajó, aqui no município de Breves. A porta de Sobral está aberta para todos. A cerimônia inaugural aconteceu na noite dessa quinta-feira. Reuniu lideranças empresariais, políticos e a sociedade em geral. O Conselho Deliberativo do Estado do Pará esteve presente. Tales Mesquita é o gerente do escritório regional. Ele ressalta que o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas de Empresas está cada vez mais forte. O empresário pode procurar a gente. Temos uma área técnica para atender você. Temos nossa sala de aula que está à disposição. Hoje teremos um calendário mensal de cursos, de palestras, de seminários. Enfim, uma série de atividades que serão realizadas para os empresários da cidade. Esta unidade irá atender o total de 16 municípios. De acordo com o diretor-superintendente do SEBRAE Pará, Fabrício Guaglianuni, a nova estrutura está se modernizando e oferecendo condições para prestar um serviço ainda mais eficiente, através de sua equipe, conhecida pela sua competência e qualificação. De fato, nós estamos trazendo uma série de apoio técnico, um grupo muito forte de acesso ao mercado a esses empresários para a geração de negócios. E, lógico, também políticas públicas que possam, junto com a prefeitura, junto com todas as prefeituras dos municípios aqui do Marajó, transformar, de fato, a realidade desses empresários. E, com geração de negócios, com o desenvolvimento deles, a gente vai desenvolver a região e desenvolver o Estado de uma maneira geral. Bruno Ferro, que é secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Breves, ressalta a magnitude de tudo o que está acontecendo. Na verdade, o município de Breves, por ser um município referência dentro do Marajó, possui demandas cada vez mais crescentes. E o SEBRAE é prova de que nós temos aqui total potencialidade de fazer com que o nosso município se desenvolva economicamente. E eu não conheço município ou região desenvolvida que a presença do SEBRAE não esteja lá. Ou seja, é um passo importantíssimo para disseminar as boas práticas de gestão, para dar a orientação necessária para o pequeno, médio e microempreendedor dentro do nosso município, não só de Breves, como do Marajó também. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte, aqueles com um faturamento bruto anual de até 4,8 milhões. Em 2017, ele completou 45 anos, atuando com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da economia, por meio de parcerias com os setores públicos e privados. Programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao sociativismo, feiras e rodadas de negócios. Algo muito bom para o setor empresarial. A gente fica muito feliz, entendeu, com a chegada do SEBRAE em Breves. Feliz pelas oportunidades que irão surgir. Eu sei que Breves vai ganhar muito com isso, com o escritório regional do SEBRAE. Na verdade, a comunidade em geral, e nós, comerciantes principalmente, vamos ter bastante auxílio, um auxílio bem melhor, capacitação para nossos funcionários. Então, a gente fica muito feliz com a chegada do SEBRAE em Breves. O SEBRAE é agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento. Mas não é uma instituição financeira. Por isso, não empresta dinheiro. Articula a juntar os bancos, cooperativas de crédito e instituições de microcrédito. A criação de produtos financeiros adequados às necessidades do segmento. Também orienta os empreendedores para que o acesso ao crédito seja, de fato, um instrumento de melhoria do negócio. O Conselho entende que pobreza só se vence com desenvolvimento. Esse desenvolvimento, através do micro e pequeno negócio, o SEBRAE é expert. Tem muitos instrumentos, tem muitos instrumentos de capacitação e muitos querem abrir os seus negócios. E o Marajó tem potencial muito forte e temos que fazer acontecer. E temos uma grande equipe, a diretoria é muito forte, a nossa gerência está muito focada. E o Conselho aprovando em tudo. Nós queremos realmente que o Marajó cresça, desenvolva e tenha a sua renda e saia do Senado Nacional com municípios pobres. Cinco municípios que geram riqueza e desenvolvimento. A Prefeitura Local foi muito elogiada pela importante parceria junto ao SEBRAE. E o prefeito em exercício, Wilson Mainardi, falou que o apoio necessário sempre vai existir. Com certeza. Isso aí, o que depender do governo municipal, nós estamos lá, o Wilson e o Toninho, com certeza nós vamos fazer tudo para que as coisas se desenvolvam, que apareça um resultado o mais rápido possível. Obrigado. Obrigado.